Ainda em Rio Preto, a Câmara Municipal deve votar na sessão de hoje a Comissão Especial de Vereadores para estudar problemas relacionados ao transporte público na cidade. A repórter Melissa Alcântara está lá na Câmara e ao vivo conversa com a gente. Mel, ótimo dia para você. Que tipo de problema aí que as pessoas estão enfrentando com os ônibus que vai ser discutido aí na sessão? Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, essa comissão pretende estudar então o porquê de tantas mudanças que são feitas nos itinerários dos ônibus do transporte coletivo aqui em Rio Preto. A proposta é do vereador Fábio Marcondes do PR e a justificativa dele para apresentar essa SEV é realmente essa, de que estão sendo feitas já há muito tempo mudanças e até a retirada de alguns itinerários para a população. Além de tantos outros problemas, não é Casa Grande, que a gente já cansou de mostrar aqui no SBT Interior como lotação, falta de veículo, a condição mesmo desses veículos e essa proposta era para ter sido votada na sessão da semana passada. Mas por manobras políticas, boa parte dos vereadores deixou aqui o plenário da Câmara e a sessão precisou ser encerrada por falta de quórum. Se hoje esse texto for aprovado, a SEV será composta por cinco vereadores que terão 120 dias para concluir o estudo, mas este prazo pode ser prorrogado por até 120 dias a mais. E além dessa comissão, uma CPI também já foi instaurada aqui na Câmara que também tem o transporte coletivo como alvo, mas o foco principal da CPI são os contratos firmados entre Prefeitura e consórcio que administra o serviço na cidade. A sessão então começa hoje a partir das 5 horas da tarde e a gente vai acompanhar todo esse trabalho, todo esse desenrolar e torcer, não é, Casa Grande, para que qualquer mudança seja mesmo em benefício da população. Exatamente, não pode ficar jogo de empurra-empurra, não pode fazer vistas grossas em relação a esse caso e tem que abrir a caixa preta do transporte. Quando eu falo isso, não é só em Rio Preto não, viu? Tem muitas cidades da região que enfrentam coisas sombrias quando o assunto é o transporte público. Obrigado pela participação.